Olá, está começando o Boletim de Notícias, eu sou Nicole Lose e te faço companhia a partir de agora. Depois da vacina contra a Covid-19 aplicada na população brasileira com produtos fabricados no exterior e importados para cá, em breve nossa população poderá contar com a vacina brasileira desenvolvida no nosso país contra o coronavírus. Os testes clínicos da vacina Spintech contra a Covid-19, desenvolvida por pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais e pela Fundação Oswaldo Cruz, Fio Cruz, vão começar com um grupo de 432 voluntários, após a aprovação dos experimentos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Segundo a Fio Cruz, os ensaios clínicos começam assim que a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa revalidar a aprovação concedida anteriormente, o que é necessário para contemplar as recomendações apresentadas no parecer da Anvisa. Os testes clínicos, ou seja, os testes de uma vacina em humanos, incluem três fases antes de os desenvolvedores solicitarem o registro dos resultados às agências reguladoras. Na fase 1, é avaliada a segurança da vacina em um grupo pequeno de voluntários. Na fase 2, os pesquisadores aumentam o número de voluntários e testam também a resposta imunológica da vacina proposta. Por último, na fase 3, o número de voluntários é ainda maior, para que seja testada a eficácia da vacina na comparação com o grupo controle. O lote clínico de vacinas que serão aplicadas nos 432 voluntários durante as fases 1 e 2 já está pronto. Caso seja aprovada nas primeiras duas fases, o imunizante ainda passará pela fase 3 de testes, que deve envolver cerca de 4 mil voluntários. Os testes laboratoriais realizados até o momento em Camundongos mostram que a vacina confere proteção contra o agravamento de casos de covid sem causar efeitos colaterais relevantes. O Ministério da Saúde vai incorporar 5 novos medicamentos ao Programa Farmácia Popular do Brasil. Esta é a primeira incorporação de novos remédios do programa desde 2011. O Ministério da Saúde ampliou o número de remédios para diabetes e doenças cardiovasculares, que fazem parte da Farmácia Popular. Esse programa está presente no Brasil todo, com o credenciamento de farmácias particulares que distribuem medicamentos comprados pelo governo. Aproximadamente 20 milhões de brasileiros têm acesso a esses medicamentos. A medida anunciada ontem veio depois do corte do orçamento do projeto para o ano que vem. Este ano, 2 bilhões de reais foram destinados à Farmácia Popular. Em 2023, esse valor caiu para 800 milhões de reais. O Ministério da Saúde informou que são 5 os novos medicamentos que estarão disponíveis em até 30 dias. Os nomes são complicados, mas vamos colocar na tela para todo mundo tirar uma foto para saber melhor. Vamos lá? Para hipertensão arterial. Besilato de anlodipino, 5 miligramas. Suquianato de metopropol, 25 miligramas. Espironolactona, 25 miligramas. E furosemida, 40 miligramas. Para diabetes tipo 2, será o dapaglifosina, 10 miligramas. Deu para todo mundo entender, né gente? Repetindo. Esses medicamentos irão fazer parte do programa Farmácia Popular e devem estar sendo distribuídos em até 30 dias. Estamos no outubro rosa, mês dedicado à prevenção do câncer de mama. São milhares de casos todos os anos e uma das maneiras de descobrir a doença ainda no início é o autocuidado. Nora é funcionária pública. Ela descobriu o câncer de mama em janeiro. Senti no autoexame o nódulo na mama direita e não guardei, não esperei, não deixei para amanhã. Procurei orientação médica nesse primeiro processo. Fiz uma ultrassom para conferência e tal para levar para o mastologista. Depois da biópsia, o diagnóstico de CA de mama foi confirmado. Ela já teve que retirar as duas mamas, mas isso não tirou dela a confiança do sucesso no tratamento. Eu passei por seis ciclos de quimioterapia e realmente senti muita reação. É bem difícil o tratamento em si porque é muito novo, né? Quero dizer que recebi bastante acolhimento nesse período. De familiares, amigos, colegas de trabalho e da equipe médica também, né? Que bastante humanizada me acolheu. Me nutriu de bastante informação para que eu pudesse passar por tudo isso. Outubro é o mês que tem o objetivo de sensibilizar as mulheres da importância da prevenção e do diagnóstico precoce da doença. O câncer de mama é o que mais atinge as mulheres no mundo. Aqui no Ceará, segundo o Instituto Nacional do Câncer, estima-se que surjam 27 mil novos casos todo ano. Por isso que a palavra de ordem deve ser prevenção. A partir dos 40 até os 70 anos de idade, o exame de mamografia tem que ser feito anualmente. Para os casos em que há hereditariedade, ou seja, pessoas da família tenham sido diagnosticadas, a recomendação é a mesma. A gente tem que falar que o diagnóstico precoce do câncer de mama aumenta a chance de cura da mulher e também faz cirurgias bem menos mutilantes, com menos efeitos colaterais e com aumento de sobrevida dessas pacientes. Se você observar alguma alteração na sua mama, mesmo antes da época do rastreio, deve fazer a procura, a consulta com o mastologista. Gente, ter um bichinho de estimação faz sempre muito bem para a família, né? Mas quando o casal, por exemplo, não tem filhos, mas tem pets, como fazer com a chegada da criança? O ideal é conciliar as duas coisas, porque futuramente o animalzinho pode ser um grande companheiro do filho e ajudar no desenvolvimento da criança. Esse é o pequeno Joseph Gabriel, de dois anos e meio, em um passeio matinal com sua fiel amiga Vicky. A cachorra da raça Pug é a mais velha de um trio de doguinhos que já fazia parte da família da Kerli antes mesmo do filho chegar. Eu sou casada há 10 anos e o Joseph demorou 7 anos, então foi uma gravidez esperada. E nesse meio tempo, com dois anos de casado, o meu esposo quis um cachorrinho e a gente estudou bastante sobre a raça. E aí, a primeira foi a Vicky, um ano depois a Pandora, um ano depois a gente adotou o Luke, então eram três. Pets e crianças é uma relação que na grande maioria das vezes dá certo. Isso é saudável, é saudável tanto para o animal quanto para a criança. A gente tem vários estudos que mostram que as crianças evoluem mais positivamente com os animais e os animais também. Geralmente, quando a família já possui um animal de estimação e depois chegam os filhos, é comum surgirem dúvidas quanto à relação do bicho com o bebê. E sabe qual é a recomendação? A gente não pode excluir o animal das coisas que estão acontecendo. Então assim, eu vou montar o quarto do bebê. Por que eu vou tirar o cachorro de dentro do quarto? Não vou deixar ele entrar? Deixa ele entrar para ele conhecer, sentir os cheiros novos, tudo certinho. Foi exatamente isso que a Kerli fez. A gente sempre botou em mente que nesses sete anos até a gravidez, eles deram alegria para a gente. Então, por que depois da gravidez a gente ia se desfazer deles? Ter a companhia de um pet ajuda a criança a desenvolver mais rápido as noções de companheirismo, respeito e limites. Com os bichinhos, elas também podem aprender sobre responsabilidade, independência e confiança. A criança, ela desenvolve melhor, porque ela vai aprender que apertar o cachorro, o cachorro pode morder, então ele vai talvez evitar apertar o amiguinho na escola. E tem a questão do seguinte, os animais, eles têm uma vida mais curta do que a nossa. E, consequentemente, eles vão morrer e a criança vai ter que passar por essa fase. Todo mundo quer evitar isso, mas isso é extremamente importante para o desenvolvimento da criança. A relação de carinho que hoje o Josef tem com os almiguinhos é o resultado de uma convivência que teve início já nos primeiros dias de vida dele e que continua sendo cultivada e incentivada diariamente. A gente sempre ensinou ele a fazer carinho. Na hora de dormir, ele vai dar boa noite e beija Vicky. Então, a gente sempre ensinou ele a fazer carinho, a estar do lado, a brincar junto. Está terminando o Boletim de Notícias, obrigada pela sua companhia e até a próxima!